Fala galera, aqui Kim fala Vinícius e galera mais uma vez então vamos começar mais um vídeo do jogo Lego O Hobbit Eu acredito que esse aqui seja o capítulo 9 ou 10 né, porque como vocês estão vendo ali eu já tenho 9 pecinhas brancas Então provavelmente é o 10, eu tenho que ver isso aí melhor, porque já é o terceiro vídeo, é o terceiro vídeo consecutivo Tanto é que eu tô com a mesma roupa que eu gravo e eu nem sei mais qual capítulo que a gente está Mas vamos continuar a história aí, o último capítulo que eu fiz agora foi um lá que o Azor que tá seguindo os anões lá com o Gandalf e o Bilbo E eles estão lá na floresta, aí no final lá vem as águias e salvam essa galera toda lá Então vamos continuar indo Então como eu falei, as águias E aí que termina o filme O Hobbit, a desolação dos maus Só que não, João Só que não, João Se a Zong é pior do que um dragão, cara eu duvido Se a Zong é pior do que um dragão, cara eu duvido 12 meses antes Cara, isso aí devia ter sido o inicio do jogo Não é. A montanha solitária me preocupa, Thorin. Aquele dragão já está lá há muito tempo. Cedo ou tarde, mentes malignas se voltarão para Erebor. Recupere sua terra natal. Reunir os sete exércitos dos anões. A Pedra Arkin! É a única coisa que pode uni-los. E se eu o ajudasse a recuperá-la? A Pedra Arkin está a meio-mundo daqui. Enterrada sob os pés de um dragão que cospe fogo. É por isso que precisaremos de um ladrão. Ok, esse ladrão sou eu. A que distância eles estão? Bem perto. Provavelmente, ali a gente chama as águias. Ó, aquilo ali, ó. Pra mim, parece ser lá no inicio do jogo. Tem a floresta. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas não deve ser, não. Aqui eu já estou perto lá da casa dos... Dos elfos. Da ofenda. Então provavelmente não é mais. Opa! Trouxa! O que que você fez? Ok. Vamos ler aqui primeiro. Você pode usar águias para voltar rapidamente às áreas onde você já foi. Aperte bolinha perto de uma estátua de águia para abrir o mapa. Você também pode apertar o botão do touchpad em qualquer lugar na Terra-média. Abre o mapa, selecione uma estátua de águia e aperte X para voar rapidamente para aquela área. Ok, o mapa. Hum, interessante. Ó, e aqui mostra tudo que eu tenho que pegar ainda, ó. Aqui tem um lugar desconhecido, tem uma cartinha, talvez um vídeo, não sei. Eu também não sei que lugar que é aquilo. Ainda tem bastante coisa aqui, galera. Ó, uma área. Aqui é Eriador, eu não sei o que é. Mas tem aqui o Robinton. Robinton. Ah, sim. Aqui é onde os Hobbits vivem. Aqui, a casa do Bilbo. Então tem aqui lá ainda. Mas o caminho é esse aqui, ó. Beleza, vamos lá. Definir como o seu destino. Sim. Na Lua. Vamos na Lua. Ei. Indisponível nesta hora do dia. Windversus. Tá, vamos aqui então. Isso aí, vamos lá. Não era pra ir voando? Pra chegar lá é fácil. Ai, que pai, hein, velho. Achei que eles iam me levar voando lá. Vambora, corre então. E, galera, eu não vou dar um corte aí nesse vídeo, nessa parte. Porque eu também quero mostrar aí o cenário todo, né. Mas, se você quiser, pode pular aí um pouquinho. Tá, o Bilbo, ah. É, o Bilbo não pode usar, então. Que isso. Não pode usar um anel aí com os seus parceiros, né. Beleza. Chegamos. Chegamos. É aqui o doidão que transforma em animais. Beleza. Fala. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O filho vai nos matar Que escolha temos? Nenhuma Corre meu filho, corre A CIDADE NO BRASIL Eita cara, que ruim? A paz não já entra aqui. Preciso também aqui. Ficaria. O que é isso? Vai ser um prisioneiro. Ah, é isso? Fala sério, por quê? Cara, aquilo ali não teve lógica nenhuma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Consegui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.